A gente sabe alivinar muito, você vir sentado, vai chegar aqui Aí deixa eu vir, aqui é onde eu estou Chegou aqui em cima, virar pra estirar, vai passando por cima Vamos passar, não, vamos afundar, calma, um pouquinho direita Um pouquinho direita, esquerda, agora tocando show, esquerda suave Aí, controlei, controlei, braço pra trás, frente pra frente, controlei Vamos matar, só girar e apertar o freio até lá em baixo Amostradinho Já fez a passagem dele aí? Não, pro primeiro voo não precisa passagem ainda não Tá bom E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.